Este modelo faz parte da nossa linha de tênis Peonia. A palmilha macia e super confortável proporciona uma ótima sensação de alívio a cada passo. Com o cabedal confeccionado em nylon, que permite maior ventilação para os pés, possui estrutura que protege o calcanhar. Solado feito de material emborrachado, dá maior firmeza sem deixar de ser macio além de ser antiaderente. Indicado para quem busca conforto unido ao estilo, este modelo é ideal para quem sofre com dores causadas pela facite plantar e escorão do calcâneo, joanete e neuroma de Morton.